Oi amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje mais um vídeo de rotina de quarentena. Eu vou fazer agora algumas receitinhas. Uma delas vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Eu vou tentar fazer, não sei se vai dar certo ainda, gente. E como vocês, né, a maioria de vocês já sabem, eu não sou muito fã de cozinhar. Porém, nessa quarentena, gente, já que não tem muita coisa o que fazer, eu estou gostando, vocês acreditam? Eu estou gostando de testar, de fazer coisas diferentes. Hoje é a primeira vez que eu vou tentar fazer empadão de frango, gente. Eu não sei se vai dar certo, tá? Eu sei que a massa é super fácil de fazer, leva poucos ingredientes. Eu já coloquei o frango ali pra cozinhar, né, pra refogar, depois vou colocar pra cozinhar. Então eu vou estar tentando hoje fazer um empadão e vou estar mostrando pra vocês. Tem uma outra receitinha que eu vou começar a fazer agora e vou mostrar pra vocês também, mas essa receita eu fiz ela já uma vez. É um doce de leite e esse doce de leite eu comi ele no Brasil, na casa da Tia Zelita. O doce é delicioso, ela me deu a receita e eu já fiz ele uma vez. Não ficou como o dela, né? Não ficou gostoso igual o dela, gente. Por isso eu vou tentar fazer novamente e vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então é super fácil de fazer também, gente. Só dois ingredientes e fica delicioso. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Já aproveita já, meus amores, já vão deixando um like no início do vídeo pra você não se esquecer aí no final, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui o frango e vou começar a preparar o doce de leite. E aqui está o frango, ó. Eu coloquei pra refogar, né? E aí na hora que ele estiver refogado eu coloco água e coloco pra cozinhar. Coloquei aqui na panela elétrica. Ó. E agora, gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Coloquei o leite aqui pra poder fazer o doce de leite. E esse bolo, olha, é um bolo de cenoura. Eu fiz ele ontem. É... Aí eu coloquei a calda, ó. Eu mostrei lá nos meus stories, gente, do Instagram. Inclusive, se você não me segue por lá, me siga por lá que eu tô sempre lá nos stories. E olha, gente, ele não ficou assim tão macio, sabe? Mas pra mim que tô aprendendo... Foi a segunda vez que eu tentei fazer bolo de cenoura. Dessa vez ele ficou melhor do que a primeira vez. Então, assim, eu vou continuar tentando, né, gente? Eu acho que um dia eu vou conseguir fazer bolos macios e mais gostosos ainda, né? Eu vou tentando, não vou desistir. Agora, aqui nessa panela, nós vamos fazer o doce de leite. Então, a tia Zelita falou que esse doce de leite, ele leva apenas leite e açúcar. E a receita é dois litros de leite. Vou colocar aqui um litro. Olha a medida desse copo. É um litro, gente, ó. E agora eu vou colocar mais um litro aqui. Um litro de leite. Um litro de leite. Ó. E vou pegar... Peraí que eu vou pegar o açúcar. E, gente, pra dois litros de leite, você coloca um quilo de açúcar. Eu já tinha colocado um pouco. Agora eu vou colocar o restinho aqui. E aí a gente vai simplesmente misturar aí o leite com o açúcar. Ligar o fogo e pronto. Ó. Vou misturar aqui o açúcar no leite. E aí, gente, eu vou deixar no fogo médio. Vai ter, né, a primeira vez que o leite vai subir. Então, a gente vai precisar ficar vigiando aí pra não derramar, sujar todo o nosso fogão. Aí, depois disso, ele continua no fogo baixinho, sabe? Eu não lembro, gente, quanto tempo. Mas, assim, foi mais de uma hora. Acho que, sei lá, umas duas horas. Não lembro, já misturei tudo aqui, o açúcar. Agora eu vou ligar. Já vou ligar aqui, no médio. E a gente não pode mexer... Assim, não pode não. Ela falou que é pra mexer de vez em quando, sabe? Não precisa a gente ficar em cima mexendo, não. Depois que o leite subir a primeira vez, daí por diante, é só a gente ficar vigiando e mexer de vez em quando, tá bom? Olha aí, gente, quase... Quase que derramou o leite. Ó. Agora eu vou misturar aqui um pouquinho. Olha. Pronto. Gente, então vou começar a fazer a massa do empadão, né? Ó, a minha amiga me mandou a receita. 500 gramas de farinha de trigo. 500 gramas de farinha de trigo. Eu pesei aqui na minha balança, ó. E aí, é... 300 gramas de manteiga. Então, eu pesei aqui, ó. Esses dois tabletes, mas essa metade dá 300 gramas. Então, eu vou tá misturando aqui na massa. Gente, coloquei a mão na massa. Ó. Misturando aqui a farinha com a manteiga, né? Ó. E aí, eu conversei com a Joelma. Não é essa a manteiga que ela usa. Só que eu não tenho a que ela usa, né? Aí, da próxima vez, eu vou comprar a manteiga que ela usa pra eu poder fazer novamente. Mas ela falou que é capaz que dê certo com essa daqui. Então, vou amassando, misturando aqui tudo. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente do céu, eu já ia esquecendo de colocar os ovos, né? Nessa receita vai dois ovos, gente. Coloquei aqui agora. E vou misturar mais. Também pede pra colocar uma colher de sal. Vou colocar o sal também. Pronto, gente. Olha como ficou minha massa. Ficou bonita, né? Agora eu vou deixar ela descansar por 15 minutos. Enquanto eu vou fazer... Opa! Enquanto eu vou fazer no recheio. Olha, eu vou tampar aqui, ó. Tampar. E vou fazer no recheio agora. Daqui a pouquinho eu volto pra abrir. E tô aqui orando pra dar certo, gente. Prontinho, ó. Lacradinho aqui. Enquanto isso, meu doce ficou pronto, gente. Ó. Olha só a textura dele. Eu vou dar um tempinho ele aqui na panela. Ah, não. Acho que eu já vou mudar de vasilha de uma vez. Vou fazer isso. Vou pegar uma vasilha e vou mudar já. Eu vou pegar uma vasilha. Gente, o recheio tá pronto, ó. Vou falar pra vocês o que que eu fiz. No frango desfiado, eu coloquei molho de tomate. Coloquei milho verde e um pouco de azeitona. E aí, tem uma seguidora que é muita amiga minha, a Lila. Ela me deu a dica de colocar uma colher de trigo e um pouquinho de água. Pra não dar água na massa, sabe, gente? E aí eu coloquei. Eu fiz o que ela falou. E a massa ficou assim, ó. Tá bem cremosa. E aí agora, gente, ó. Aí eu tô misturando aqui, né? Pra cozinhar o trigo, não ficar gosto de trigo. Se bem que foi só um pouquinho também. Agora eu vou desligar a panela. E daqui a pouquinho eu vou abrir a nossa massa pra poder montar o empadão. Chegou a hora da verdade. Vamos ver se essa massa vai dar pra gente abrir ela direitinho. Olha, bonita ela tá, né, gente? Ó. Vou partir ela aqui na metade. Deixa eu pegar uma faca. Pronto. Ai, 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 gente. Acho que eu vou tentar abrir aqui. Deixa eu virar a câmera. Tentar dar uma esticada nela aqui. Com o rolo. Ai, ai, ai. Primeira vez na minha vida que eu estou usando o rolo. Peraí, filho. Deixa a mãe fazer a parte de baixo. Depois eu deixo você me ajudar. Ok? Vou fazer isso aqui. Felipe, what's your username? Felipe Dope L, bro. Felipe Dope L? Oh, my God. What's yours? Uau, gente. Que massa linda é essa? Uau. Linda demais a minha massa. Agora, como é que eu vou fazendo nas laterais? Nas laterais tem que ser assim, né, gente? Olha. Olha. Que linda massa, gente. Estou orgulhosa. Vamos ver na hora que estiver pronto, né? Se ela vai ficar bonita, firminha. Gostosa. E agora, ter paciência. Passar aqui toda a lateral da forma. Gente, agora eu vou colocar o nosso recheio mega cremoso. Ai, ai. Vamos lá, né? Vai dar certo. Eu queria muito colocar requeijão cremoso, ou creme cheese. Mas, eu vi ali que eu tenho só um pouquinho, gente. E aí, eu vou deixar pra próxima. Porque hoje é a primeira vez que eu tô fazendo, né? Então, assim, da próxima vez eu vou colocar o requeijão. E queijo também. Eu não tenho queijo, mozzarela. Ai, gente. Gente do céu. Quase que não dá. Olha isso. Nick! Rit, tach, tach, coleta, mousse, dix, pô, tch, bá, bá. Você deve ir, 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 você deve ir. Eu vou salpicar por cima, é, queijo de parmesão, gente. Isso é, um, crunch, uh, o que ele chama? Aqui é um negócio que nós gostamos. O que você não gosta no interior? Isso aqui, filho. O que você não gosta? O que você não gosta? O que você gosta no interior? Isso aqui você gosta. Eu acho que você disse que você gostou no interior. Ok. 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 E agora, temos que fazer o que? Você sabe, isso? Modelando aqui do lado. Ok. E aí, eu vou te dar um pouco. O que? O que? Can we play dodgeball com a time? Like... Como? Como? Que? 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 Qual, filho? momento de finalizar ai gente, estou ansiosa para saber se vai ficar gostoso, vou pincelar uma gema, vou pincelar uma geminha aqui Música 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 Gente, eu untei a forma, não pode untar porque a massa já vai muita manteiga gente e não pode untar, a minha amiga escreveu lá no grupo, não unte a forma, e eu já untei agora é ter paciência, esperar e eu pedir a Deus para dar tudo certo gente do céu, pronto o empadão está pronto, mas gente, eu falo para vocês, eu não sou cozinheira eu não sei cozinhar, às vezes eu acho que eu não tenho muito talento e dom para isso mas eu continuo tentando, gente olha só, não era para mim ter untado a forma, né e eu untei e ai o que aconteceu, eu tive que pegar essa forma aqui para colocar essa aqui em cima dela, porque estava pingando óleo no forno fez maior confusão aqui em casa de fumaceiro e tal eu fiquei aqui sentada em frente ao forno vigiando, né que eu fiquei com medo, mas enfim tentei limpar um pouquinho, mesmo assim ainda deu um pouco de fumaça mas aqui está o nosso empadão gente, olha o tanto de óleo que escorreu da forma eu estou passada, gente que essa quantidade de óleo dá quase para me fritar a coxinha gente, sério estou passada como eu dei esse mole de untar essa forma, minha gente mas enfim o empadão está pronto agora a gente precisa provar, né para ver se não está com gosto de puro óleo bom, gente, olha como que está bonito desenformei gente, está muito lindo o meu empadão agora vamos cortar, né para ver como é que vai estar a situação aqui ai meu Deus ai gente ela ainda está o empadão ainda está na base da forma ai gente, que medo vai quebrar ai 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 isso, filho uau ai gente, olha como que ficou o meu primeiro empadão da minha vida ai, acho que não está muito ruim assim, por ser o meu primeiro gente, olha deixa eu tirar aqui mais um pouquinho ó opa obrigado, filho e olha gente como é que ficou aqui por dentro deixa eu virar aqui para vocês verem ó olha o recheio super cremoso o recheio eu tenho certeza que está gostoso, gente tenho certeza agora vamos experimentar a massa filho quer provar aqui com a mamãe vamos provar para ver se ficou bom isso aqui se não ficou muito gorduroso vamos lá provar aqui, gente e aí, Lipe que você está achando igual gente, ficou gostoso ficou gostoso ó a massa tá fininha olha, gente tá fininha ó muito recheio o que, meu filho? começa mais rápido eu quero comer o que, filho? eu quero comer gente, ficou gostoso mas eu vou tentar fazer novamente e corrigir os erros que eu fiz nessa empada por quê? porque as minhas amigas quase me mataram no grupo do WhatsApp gente, elas riram tanto de mim na hora que elas viram que eu mandei a foto de eu ter untado a forma elas riram tanto da minha cara você não tem ideia como que eu sofri bullying hoje mas é isso, gente assim ficou o nosso empadão enquanto isso o Felipe vai aqui comendo né, então vou deixar o Nick comer porque ele já está doidinho para comer para provar esse empadão aqui um beijo obrigada amiga eu estou rindo mas é com respeito porque assim a gente não pode perder a piada a gente perde o amigo mas não perde a piada fui mostrar para o meu marido aqui aí ele o que é isso? aí eu peguei e falei assim a farda estava fazendo limpada ele quem é isso? ai deus estou passando mal aqui ai gente eu eu olho a foto da forma caraca eu nunca vi alguém untar tão tão meu deus para estou me matando com esse vídeo não sabia ai já pensou? você vai acabar comigo eu posso tantas coisas gostosas você vai acabar com ai é bom que essa ninguém vai me pior essa receita ai gente minha barriga está doendo ai meu deus ai senhor perdoa olha agora você é bom a mulher de tudo conta minha amiga promete fazer mais vezes isso olha você pode contar com a gente sempre o que você tiver querendo fazer de receita pode contar com a gente a gente está aqui para te ajudar tá ninguém vai se importar meu deus melhor que todas as lives que teve até hoje arrasou fabinha o bom que não que não grudou na forma né gente oh gente vocês viram o detalhe no vídeo ela toda feliz que conseguiu se informar claro com tanta mantenga você acha que ia grudar o negócio amiga vai na fé cuidado pra massa não voar michelle você é podre amiga vai na fé que vai desinformar direitinho fica tranquila eu vou roux eu eu vou Obrigado.